E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Hoje, neste quarto dia, de homenagem às seleções que vão participar da Copa do Mundo Catar 2022, nós vamos falar da seleção holandesa. Seleção essa que, para mim, é a favorita para ficar em primeiro lugar no Grupo A, que é composto pela Holanda, Senegal, Catar e Equador. Mas antes, como sempre, vamos saber algumas curiosidades sobre este belíssimo país, Holanda. O nome oficial do país não é Holanda, mas sim Países Baixos em Neerlandês, a língua holandesa ou simplesmente holandês. Há também as alternativas Nierlândia e Niderlândia, mas são pouquíssimos utilizadas. O nome Países Baixos se dá por conta da localização geográfica da Holanda, que é, em grande porção, abaixo do nível médio do mar. Mas existe também o Reino dos Países Baixos, que inclui Aruba, Curaçao e San Martín. Esses países são governados pela família real holandesa, mas cada um possui o seu próprio território, governo e moeda. Existem mais bicicletas que pessoas na Holanda. Além disso, há mais de 29 mil quilômetros de ciclovias. Basicamente, dá para viajar de um lugar para o outro de bicicleta. Não há montanhas na Holanda. Como um país plano, quase um terço de toda a sua área está abaixo do nível do mar. Sendo assim, você encontrará diferentes paisagens ao viajar pelo país, como praias, represas, canais, florestas e muitas áreas verdes. Os homens holandeses são os mais altos do mundo. A média nacional de altura gira em torno de 1,75m. Já entre apenas os homens, a média sobe para 1,82m. A capital da Holanda é Amsterdã, mas a sede do governo é em Haia, localizada na região oeste do país. As cores da bandeira da Holanda são branco, vermelho e azul. Mas a cor oficial do país, tanto da camisa da seleção, quanto usada nas comemorações nacionais, é o laranja. O motivo é que é a cor da dinastia de Orange, a família real holandesa, cujo nome significa laranja. Na Holanda, nós temos muitos moinhos, e eles não são um símbolo à toa. Os moinhos estão, sim, em toda parte da Holanda. Hoje em dia, muitos são pontos turísticos e até mesmo residências, mas ainda existem cerca de mil deles em pleno funcionamento. A Holanda está no grupo A da Copa do Mundo Catar 2022, que tem, entre eles, Senegal, Equador e Catar. Ó, pra mim, galera, a Holanda é favoritíssima nesse grupo, tá? Só mesmo um desastre faria a Holanda não se classificar para as oitavas de final ou até mesmo se classificar em segundo lugar, tá? Eu até diria que se existe uma seleção que pode tirar o primeiro lugar da Holanda, esta seleção seria a seleção de Senegal. Mas aqui pra nós, tá? Eu acho que Senegal pode até passar, mas em segundo lugar do grupo, apesar de que eu vejo Senegal muito equilibrado ali com Equador e Catar. Porém, entre essas três seleções, Equador, Catar e Senegal, a única que realmente eu vejo condições de assumir o primeiro lugar nesse grupo é a seleção africana, tá? Mas pra mim, Holanda é favorita disparado. E um dos jogadores, e talvez até o principal jogador desta seleção da Holanda para Catar 2022, é o zagueiro Virgil van Dijk. Pelo menos eu acho que é assim que se pronuncia seu nome, tá? Vamos conhecer um pouco mais sobre o atleta. Virgil é conhecido por sua força, seriedade, liderança e excelência em jogo aéreo e posicionamento, além do seu grande senso de cobertura. Foi eleito o melhor jogador da UEFA pelo desempenho na temporada 2018 e 2019, sendo o primeiro defensor da história a conquistar esta honraria. Também foi eleito o melhor jogador da temporada da Premier League em 2018 e 2019 e da final da Liga dos Campeões em 2018 e 2019. O jogador também acumula grandes títulos na Europa, como, por exemplo, na equipe do Celtic da Escócia, ele foi campeão escocês na temporada 2013-14 e na temporada 2014-15, além da Copa da Liga Escocesa na temporada 2014-15. Já na Inglaterra, jogando pelo Liverpool, ele foi campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2019, da Liga dos Campeões da UEFA 2018-19, da Supercopa da UEFA 2019, do Campeonato Inglês 2019-20, da Copa da Inglaterra 2021-22, da Copa da Liga Inglesa na temporada 2021-22 e da Supercopa da Inglaterra 2022. E este foi um pequeno resumo aí do grupo da seleção da Holanda, né, que é o grupo A da Copa, do seu principal jogador e também falamos um pouco do país, a Holanda, né? País esse que eu já visitei, tá, galera? E é um país muito, mas muito bonito, tá? Vale muito a pena visitar a Holanda, principalmente se você for lá no verão europeu. Acho que no verão é um bom momento de você visitar a Holanda, afinal de contas não está frio, vai estar ali flores, se for na primavera, então, vai estar muitas flores pelo país, você pode viajar aí. É um país muito bonito, principalmente a parte de campo do país, onde você vai ver aí muitos moinhos, de certeza, tá? Agora, deixa aqui a tua opinião. O que é que você espera da Holanda no Grupo A da Copa do Catar 2022? E amanhã, galera, nós vamos ter aqui um vídeo da seleção da Inglaterra, tá bem? Eu espero por você aqui neste canal, prestigiando mais um vídeo, que está dando bastante trabalho, mas eu estou fazendo, ó, com muito amor e muito carinho. E, claro, aqui no Nerd Rubro Negro Esporte tem vídeos todos os dias. Um, dois, três... Não, é três, quatro, cinco vídeos, seja do seu clube ou da Copa do Mundo do Catar 2022, tá? Nos vemos amanhã. Tchau, galera! Desde a primeira Copa do Mundo, já foram realizadas 21 edições do torneio. A Copa do Mundo de Futebol da FIFA só não aconteceu em duas edições, em 1942 e 1946. Nestes anos, a competição foi cancelada em razão dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Os países que mais participaram das Copas foram Brasil, Alemanha, Itália, Argentina e México. Em 2022, a Copa será realizada no Catar e também será a primeira Copa do Mundo realizada no Oriente Médio. E aqui no Nerd Rubro Negro Esporte, vocês terão vídeos ou lives todos os dias durante este incrível campeonato de futebol. Conto com a audiência de todos vocês, a partir do dia 20 de novembro até o dia 18 de dezembro. Nos vemos na Copa do Mundo, hein? Tchau, galera!